Eu já apresento, né? Eu já conto, eu falo, o IGT foi a minha casa, foi um lugar que me transformou como pessoa e como profissional. É um lugar pelo qual eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que estão ali, pelas pessoas que eu conheci a partir do IGT, por todo o carinho que eu recebi da Marcia e do Marcelo e dos funcionários do IGT, de todos eles. As experiências que eu vivi ali foram únicas, assim, na minha formação, então eu sou muito grata e toda vez que eu tenho oportunidade eu encaminho alguém para o IGT, né? Porque tanto para fazer a formação como para fazer a terapia, então é isso, assim, às vezes eu ouço pessoas falarem de outros institutos de formação e eu realmente, assim, eu vejo o IGT com muito carinho, sabe? Eu tenho um carinho muito profundo pelo trabalho que a gente fez junto, pelo trabalho que eu fiz, a minha trajetória, mas também pelo que o Marcelo e a Marcia puderam proporcionar para a gente, de contato, da gente fazer contato mesmo com a gente e com o outro.